O menino tá vendo? É o papo, é o papo É Tem que ter muita coisa, só senta assim Uma costinha assim Não me mudeu não, só a coisa Eu quero entrar Vamos lá, Sofia Vamos lá Vem, vamos lá, Sofia Vai na frente Para de chorar, Ana Sofia É o meu pai do Teixe É o meu pai do Teixe Sofia, vai fazer o que agora? Vai dar mamadeira? Awww Aí, Sofia O porquinho Quer a mamadeira Vem, Ana, para cá Ela quer dar mamadeira ali Mas a mamadeira não tá ali Ah, tá, a mamadeira tá lá, vamos lá Olha aí, entra lá Na mão, tem que ficar com a mão até ela ter tudo Quer não? Quer comida? Então entra, pode tirar a comida É filhotinha, é filhotinha É filhotinha, é filhote Ai Tá machucando o miguinho Então deixa o miguinho entrar Ela não vai ter coragem da ela Pega lá, enche a mão lá de comida Tem que entrar, coragem Você inserir a vinha aqui? Vamos lá, dá uma maneira Eu quero entrar aqui Eu quero dar mamadeira Não é, Flamengo no cabelo? É, eu tô pensando aqui Seu filho quando não crescer vai ser veterinário A intimidade vai ter que usar animais É filhotinha, a gente vai poder Nem eu Tadinho, eu deixei Tadinho, eu deixei Tadinho, eu deixei Awww, esse é aquele lá É pequenininho, Sofia, olha lá Vamos tentar dar mamadeira pra ele Ele não mama ainda não? Só no peito Deixa eu só tentar aqui, vem cá Hum, peca Dá pra ela pegar um pouquinho Dá pra ela segurar um pouquinho Ele morde Deixa ela Deixa eu mamar Olha, esse aqui tá desesperado Dá a mamar Aqui Ele morde, senhor Não, ele que quer mamar Não bota a mão não, senhor Ele vai morder teu dedo, vai Dá pra esse aí Ele não deu, eu morde Vai, Sofia Termina de dar o mamazinho Ó, que bonitinho O meu filho tá mamandinho Fica ali, ó Fica ali daquele lado lá Olha lá daquele lado Quantos pés tem que ir pra cama Não bota a mãozinha Bacalinha Bacalinha Dá pra ela Deixa eu botar aqui Ih, agora ele tá com a barriga cheia Começa a molhar Começa a molhar Vira a mamadeira Aí, aí Ó, que bonitinho Que isso, garota? Mãe Olha, Léo Agora é o Léo, Léo, véi Que isso, garota a mamãe? Vai lá, Léo, vai lá, Léo, véi